Eu sou Darcy, engenheira agrônoma, terapeuta, com desenvolvimento em atividades complementares e integrativas de saúde, uma planta bastante pesquisada, usada não só na cosmética, na perfumaria, como também na parte medicinal, que é a nossa lavândula. Essa espécie que eu já vou em seguida lhes apresentar é a lavândula vera, que é planta original do Mediterrâneo europeu e que de lá foi trazida para o Brasil e hoje a gente tem em algumas áreas de cultivo, em regiões de altitude. A lavândula vera, ela só vai se desenvolver em regiões acima de mil metros de altura e para florescimento em áreas acima de dois mil metros de altura. Então, como eu estou aqui com a área de mil e cem metros de altitude, ela não floresce. A lavândula vera é uma planta natural do Mediterrâneo europeu. Ela foi e é muito cultivada ainda nos campos de lavanda da Europa, onde se produz o mais requintado óleo essencial para a perfumaria e também para medicamentos. Ela tem baixo teor de cânfora, então ela tem um aroma, uma suavidade, um perfume, um requinte que se presta para as melhores perfumarias. Então, os campos de lavanda são bastante cultivados na Europa. Aqui no Brasil, essa planta só se desenvolve em regiões de altitude, acima de quinhentos a mil metros. Ela não floresce, como ela está aqui. Nós estamos em uma altitude de mil e cem metros, então ela não floresce. Mas a folha é altamente aromática. Se vocês pudessem sentir o aroma suave da lavanda francesa, vocês iam ver que buquê que ela tem, bastante suave e leve, por ter um baixo teor de cânfora. É uma planta que produz óleos aromáticos, como já está dizendo, tanto para perfumaria como para medicamentos, que logo mais a gente vai colocar para vocês, como usar a planta da forma nativa, ou em folhas desidratadas, ou em flores desidratadas. Nós estamos aqui na frente do florescimento da planta da lavândola dentata. Ela é dentata porque até nos folíolos ela traz um recorte, forma de dentinhos na folha. Enquanto o outro é lisa, ela tem esses recortes na forma de dentes, de serrilhas. A flor é altamente aromática, produz uma inflorescência cheia de flores, com um aroma tão semelhante ao daquela planta que eu acabei de lhes mostrar, que é a lavândola vera. Então lá o cheiro está nas folhas e nas pequenas flores que nós não temos aqui, porque ela só floresce acima de 2 mil metros de altitude. Essa dentata, ela tem um teor de cânfora maior. Então quando você extrai o óleo essencial, você percebe, ela tem um cheiro agradável de lavanda, mas ela tem um cheiro também, eu vou dizer assim, eu vou usar uma palavra, não sei se é adequada, mas é o que mais me veio agora. É um pouco mais forte, um pouco mais pesada do que a vera, que é muito suave. Ela tem esse cheiro por causa da cânfora, né? Mas a lavanda é essa planta maravilhosa. Ela floresce muito bem, ela tem as hastes curtas, a altitude, a outra é bem mais baixinha, atinge aqui nas nossas condições, no máximo 40 centímetros de altura. Essa aqui chega a atingir 1 metro, essa aqui é uma planta nova, já bastante florescida, ela está com 8 meses e já está florescendo. Produz muitas flores e produz o ano inteiro. É pouco exigente de solo, gosta de climas frios, frescos, arenosos, desde que tenha baixas temperaturas ela floresce mais. Aguenta seca, bastante resistente à seca. A outra lavanda vera também é resistente à seca, mas exige mais de clima frio e de dias mais curtos. Essa aqui vive bem, tanto nos dias longos como nos dias curtos. Nós acabamos de chegar do campo e nós trouxemos para esclarecimento a percepção da lavanda dentata e da lavanda francesa. A lavanda nacional, também chamada de lavandim ou lavandula dentata, que é o nome científico. E a lavanda francesa, também chamada lavandula angustifolia ou lavandula vera. Então, essa planta, ela contém cânfora, então evitar usar para crianças, para gestantes. Essa aqui, a lavanda francesa, ela não contém cânfora. Então, ela tem um aroma suave e pode e deve ser utilizada em cólicas de bebê e para melhorar também a parte respiratória de crianças, a partir de 2, 3 meses de idade. Pode ser usada também para o gestante, para as mães que amamentam e para o bebê que está em amamentação, na lactação. Principalmente na mudança, na transição da alimentação no peito para a alimentação do leite bovino, leite de vaca. A lavanda francesa, ela é bem simples de você conhecer, mesmo desidratada. Ela tem essa cor verde acinzentada. Quando ela está desidratada, ela fica bem cinza, cinza azulada. Essa aqui, ela fica a folha encolhida. Ela tem uns dentinhos bem serrilhados na ponta. E ela não é tão aromática quando ela seca. Então, se você vai comprar uma planta para o seu bebê, você vai, pelo cheiro da folha, você vai identificar rapidamente que é uma lavanda francesa. Porque ela não tem nenhum dentinho na ponta, o cheiro é típico. A folha é muito cheirosa. Essa daqui não tem folha cheirosa. Essa aqui, que é a dentata, ela tem a flor cheirosa. Então, essa flor contém o mesmo cheiro que esta folha. Essa planta francesa, ela só floresce, como eu já falei, em altitudes acima de 2 mil metros. Isso é bem restrutivo aqui no Brasil. Essas regiões aqui das montanhas, da Serra do Mai, da Serra da Mantiqueira, a gente encontra em alguns municípios onde ela floresce. A flor é pequenininha, bem pequena e altamente aromática. Mas, na Europa, ela floresce bem, onde se fazem as grandes cultivos para a produção de aromas e perfumes. A gente vê. Mas, o que mais é produzido no Brasil, especialmente na região sul-sudeste, é o lavandinho. E, como eu falei, lá no campo, hoje nós temos dois municípios aqui vizinhos a São Paulo, no estado de São Paulo, que divisa com Paraty, no alto da Serra do Mar, onde ela é produzida em campos de lavanda. Mas, vamos ver o aspecto prático, né, querida amiga? Você vai comprar. Você tem um bebê que não está dormindo, que está chorando a noite inteira, que está com nervoso e está com insônia. Então, essa flor hoje você encontra fácil no Brasil desidratada. Aí, você vai utilizar no banho, o banho do adulto ou o banho da criança. Então, ela relaxa, melhora a respiração e vai trazer aquela sensação de bem-estar, tanto pulmonar, como respiratória, como digestiva, para a criança dormir. Acalma, atira o nervoso, dá mais sono, né? Faz um trabalho altamente benéfico para a criança. Essa aqui, o adulto pode tomar um chá dessa planta na dose, que eu costumo ensinar para todos. Um quarto da palma da mão. Pode ser utilizado o chá, sim, sem grandes problemas. Evitar por gestantes, crianças e pessoas que têm epilepsia, porque ela mexe com o sistema da hipófise, né? O sistema de pensamentos. E ela pode causar uma convulsão, uma ação psíquica mais intensa. Então, evitar essa daqui para quem tem problemas psíquicos fortes, né? Mas na forma de tintura, na dosagem correta, indicada pelo seu médico ou por um bom terapeuta, um bom fitoterapeuta, ela pode ser utilizada. Essa aqui, você vai encontrar com mais dificuldades em casas bem especializadas. A lavanda em folhas francesas também tem no Brasil. E não tem tão pouco assim. Aqui na região do Centro-Sul, encontra bastante. Ela é ótima para o chá. Ela pode ser usada na forma de chá para crianças, gestantes, idosos. Porque ela calma, ela tira a depressão, tira a insônia, tira o nervosismo. Vamos também aqui aprender a gente usar. Hoje, a gente tem no mercado, um grande mercado consumidor brasileiro, do óleo de lavanda, né? O óleo de lavanda, ele é vendido em pequenas quantidades. Aqui eu tenho um frasquinho de 5 ml, mas a gente tem frascos de 30 ml de lavanda. Você tem frasco de 20, de 15. Então, você tem rolon também. O rolon você passa aqui e passa aqui e leva praticamente no sistema límbico. Você vai dar uma sensação de bem-estar, de leveza. Vai acalmar. É um excelente acalmante. Não tem acalmante melhor do que a via aromática. É rápido, seguro, sem contraindicação. Então, não pode nem pingar no nariz. Mas é só esfregar aqui e sentir o cheiro de longe. A lavanda também, ela é utilizada para a oromatização de ambiente. Em quarto, de crianças que não dormem, de adultos que têm insônia, você pode preparar o óleo essencial de lavanda numa solução de água e álcool. Pode ser um álcool 50%, abaixo de 70. Pode ser até um álcool etílico mesmo, álcool de cana de açúcar, álcool de boa qualidade. E você coloca na proporção de 1% da diluição, né? Ou seja, em 100 ml, você vai colocar 3 ml. Até 3% é o máximo da dose. E você vai aspergir no quarto de pessoas que têm bronquite, que não respiram bem, que não dormem, que têm pânico. E vai ficar aquele aroma bem diluído, um aroma agradável, né? A essência é uma composição sintética que não tem energia. Então, na essência, você tem um cheiro até bem forte, mas você não tem energia. Ele não vai provocar nenhum efeito dentro do seu sistema nervoso, nem dentro do seu sistema respiratório, nem digestivo. O óleo essencial, ele tem um efeito. Ele é absorvido aqui nessa, próximo da palma da mão, nessas veias aqui, e vai direto ao sangue. Porque ele é absorvido fácil, como óleo na pele. E entra rapidamente na sua circulação. É uma gota. Então, hoje são produtos relativamente caros, mas com grande efeito. Então, é isso a dica que eu queria dar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. As plantas são realmente fantásticas na nossa vida. Espero que vocês usem. E qualquer dúvida, eu estou à disposição.